Hoje eu tive medo Ao seu lado eu vejo que ainda sou uma criança Sensível demais Eu sou um alguém que chora Por qualquer lembrança de nós dois Sensível demais Você me deixou e agora Como dominar as emoções? Quando vem a dona, todo amor que está por dentro Chamo por teu nome em transmissão de pensamento Longe a tua casa, vejo a luz do quarto acesa Não tem nada que não faz e que segure essa represa Sensível demais Eu sou um alguém que chora Por qualquer lembrança de nós dois Sensível demais Você me deixou e agora Como dominar as emoções? Quando vem a dona, todo amor que está por dentro Chamo por teu nome em transmissão de pensamento Longe a tua casa, vejo a luz do quarto acesa Não tem nada que não faz e que segure essa represa Sensível demais Eu sou um alguém que chora Por qualquer lembrança de nós dois Sensível demais Sensível demais Sensível demais Você me deixou e agora Como dominar as emoções? Como dominar as emoções? Sensível demais Sensível demais Eu sou um alguém que chora Por qualquer lembrança de nós dois Sensível demais Você me deixou e agora Como dominar as emoções? Como dominar as emoções? Sensível demais Sensível demais Você me deixou e agora Amém.